Eu vou começar falando mesmo sobre esse assunto porque é a cobertura de agora aí que tá todo mundo fazendo é justamente sobre essa manifestação de hoje, estava marcada para hoje dia 30, uma nova manifestação de estudantes e professores contra os cortes no ensino, nas verbas do ensino, nas universidades, que o governo, a gente já conversou sobre isso aqui, preferiu chamar de contingenciamento, né? Mas o fato, então, é que hoje milhares de pessoas foram às ruas mais uma vez para protestar. Agora, no fim de tarde, é que esse movimento estava ganhando mais força, até então, durante o dia, estava acontecendo em várias cidades do país, em alguns estados, mas numa movimentação muito menor do que aquela primeira que teve no dia 15 de maio e que essa, sim, foi uma manifestação que levou mais gente para a rua. Parece, porque, como eu disse, durante o dia estava bastante tranquilo, agora, no fim de tarde, é que parece que estava ganhando corpo essa manifestação. E é impossível falar dessa manifestação sem falar da manifestação que aconteceu no último domingo, dia 26, a favor das causas propostas pelo governo do Bolsonaro, a favor das reformas, a reforma da Previdência, o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, do ministro da Justiça, a reforma administrativa, que, aliás, ontem foi aprovada pelo Senado, a gente já já vai falar sobre isso, mas, enfim, uma manifestação que mobilizou várias capitais do país, vários estados do país, levou milhares de pessoas às ruas também, se manifestando a favor do governo Bolsonaro, exigindo uma atitude do Congresso Nacional positiva, propositiva, a favor do governo, ou seja, para aprovar as medidas provisórias apresentadas pelo governo Bolsonaro no Congresso. Parece que já começou a dar resultado, porque hoje a gente teve aí uma resposta da reforma, hoje ou ontem, na verdade, da reforma administrativa, que é justamente aquela que diminuiu de 29 para 22 ministérios, que queria passar o coaf do Ministério da Economia para o Ministério da Justiça, mas isso não foi aprovado. O que aconteceu? Bom, falando sobre manifestação, acho que é isso aí, eu quero ver se vocês têm alguma... Luciano Cristóvão, manifestação esquerdista a favor do Lula livre. Não é verdade, Luciano, a manifestação hoje, pode até haver gente se manifestando a favor disso, a favor do Lula, etc. e tal, mas a gente sabe que o mote da manifestação é a questão dos cortes na educação, que está preocupando muita gente, tanto nas universidades federais, quanto nos institutos federais de ensino. Então, pode haver gente, sim, defendendo o Lula livre, como havia na manifestação de 26 de dezembro, do último domingo, gente defendendo que o STF fosse fechado, que o Congresso Nacional fosse fechado, que são pautas, inclusive, antidemocráticas, e que o próprio presidente Bolsonaro veio, se preocupou em chegar e dizer, olha, não concordo com essas pautas que tem algumas pessoas fazendo aí. É uma manifestação de milhares de pessoas, era no dia 26, foi hoje, está sendo hoje, e óbvio que tem gente que se manifesta por causas, cada um se manifesta pelo que quer, na verdade, né? Mas a pauta de hoje é contra os cortes na educação, essa é a pauta oficial, digamos assim, como a pauta oficial, digamos assim, do último domingo, era pelas reformas, a favor das reformas propostas pelo governo do Bolsonaro, né? Então, é bom a gente deixar a coisa clara. Nicolás, bem-vindo, você também, André Del Giudici, boa noite, grande manifestação na minha cidade, Viçosa, Minas Gerais, onde temos a Universidade Federal de Viçosa, é verdade, essa universidade é conhecida, eu tenho, inclusive, um amigo que já estudou por aí. Vamos ver o que dá. Tem bandeiras de partido, sim, porém, estamos todos juntos pela educação. Tem bandeiras de partido e tem bandeiras também, hoje, especificamente, da UNE, né? Que é a União Nacional dos Estudantes e também do sindicato, de sindicatos ligados ao ensino, aos professores, por exemplo. Então, há, sim, manifestantes ligados a essas instituições, como era de se esperar, naturalmente, participando dessa manifestação aí de hoje. De volta, Carzinha, Ricardo Souza, sim, estou de volta de Portugal, foi muito bacana. Manifestações também, no Espírito Santo, está contando para a gente o Rosinete. Foi temática a manifestação, Viva a Educação. O Pseudomundo está lembrando justamente que é esse aí o mote dessa manifestação de hoje. Undercação, participe. Ou não, permitação, mas, não. Obrigado.